Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, um doce balanço Uma moça do corpo dourado, do sol de panela O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enxergar Fica mais linda por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, um doce balanço Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste A beleza que não é só minha A beleza que não é só minha Que passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enxergar E fica mais linda por causa do amor E fica mais linda por causa do amor E fica mais linda por causa do amor E fica mais linda por causa do amor